É mais sentimental, não é? É, é. Posso cantar bem? É mais lindo, não é? Está lindo, está lindo. Travou, hein? Olhem, olhem! Olhem! Olha lá o suiz! Sei tu! O quê? Foi! A-me a ver! Isto é muito bonita, pá! Ah, isto é o quê? É assim. Eu tenho que ver esta nossa fera. Eu não disse que eu não ia entrar. Sim. De quem entraram? É nada assim. Temos a imitar! Oh, metas a dar! Oi, oi! É igual, é! É igual, olhom! É igual, meu Deus! Também igual! Que chico avelha é essa, viu! Já, agora vamos andar para o lado. Já, teve um... Tem que ter um gang-gan style! O que é essa merda? Quem é que é que é 1910? 1910? 1910? É um espetáculo 20k Essa cried out Ahhh Vai ser agora O que é queitated Está quase estudando Están a ficar estranho O que é isso? Banda, banda, banda Andei, andei Estava engraçado Ai, eu pus essa! Ai, eu não sei porque era essa Ai que duro, não, chega Não, não, esta não pode Ai, somos os ídios Vamos passar na caixa Ai, isto não dá As minhas unhas Ficou sem alunos, não dá Ai, muito obrigada Olha que essas unhas servem de faca Não foi, não foi Foi um whisky só por causa disso Também eu Dê-lhe que eu pago a multa Dê-lhe que eu pago a multa Agora e se nós pagarmos a multa Ai, ai Eu dou tudo Dinheiro, bora Eu consegui, vamos ir a pagar Eu Agora que estou tão bem aqui Agora que estou tão bem aqui Ai, essa musica não Bora retira ao lado Tem uma piscina, tem uma piscina Blue CP? Vamos Macarena? Já está Já está Manda, manda Adoro Por favor, se alguém conseguir gravar isto Adoro Oh my god Não se deixe 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 gravar Ai Oh my god Foi bom I Fala em direclipe Não temos esta dança Sim, vai evitando-se mais Ah caral Pões a salsa Pões a salsa 2 Se a, não a ser é herói Se a, não a ser é herói Se a, ai Eu tô gorda a recordação